Minhas irmãs, meus irmãos, uma das coisas que me deixam muito aborrecido é quando alguém diz que em Teresina não acontece nada. Aí tem que viajar para ir ao Clube do Choro lá em Brasília ou tem que viajar para ir para o Iguatemi, em Fortaleza, ou coisas do gênero. Por favor, não façam isso não. Teresina acaba de sediar um dos festivais de violão mais importantes do país. É a terceira edição e os músicos que estiveram aqui, grandes nomes da música violonística, afirmaram que o festival está entre os melhores, se não o melhor do Brasil. E o festival está nascendo com dificuldades enormes, com recursos pequenos. A abertura foi no Teatro 4 de Setembro, um show extraordinário com o Guinga e a Mônica. E as demais sessões foram no Palácio da Música, que tem acústica, que tem iluminação, que tem beleza. Então, vocês vão ver agora um pouquinho do que rolou e quem não foi, quem não viu. Teresina ainda tem uma coisa curiosa. As pessoas querem que você ligue dizendo, olha, vai acontecer um show do fulano de tal. Não leiam os jornais, não veiam os portais, não saibam o que está rolando na cidade. Bem, aí um problema é seu. O festival aconteceu e a Débora Radassi é que vai mostrar. Esse instrumento, muito presente na história musical do Brasil, reuniu no último final de semana nas casas de concertos em Teresina, como o Teatro 4 de Setembro, Palácio da Música e Oficina da Palavra, músicos renomados, influentes e um público apreciador da boa música. A terceira edição do Festival de Violão de Teresina trouxe na primeira noite grandes nomes, como o compositor Guinga, que já teve parceria com Chico Guarque, Nelson Mota, entre outros, fala sobre a importância do evento. Vocês estão dando um exemplo para o resto do Brasil de como a vontade de realizar, de como usar também o dinheiro público, de como usar também as pessoas que patrocinam, que se dispõem a fomentar a arte, a usar o mecenato em prol da arte. A arte precisa de mecenato, o artista sem mecenato não sobrevive. E é isso tudo, é um orgulho para a gente ter um evento como esse dentro do Brasil. Aqui o instrumental é o destaque, mas quando é possível unir o violão e a voz de uma das cantoras de mais representatividade da música brasileira, o festival passa a ter um significado muito além do esperado. O Guinga ter sido convidado, e aí eu venho representar a música dele junto com ele, é muito importante, porque a composição dele, ela nasce no violão. Ele é um compositor de violão, a partir do violão. Então, essa canção, ela, claro, pode acontecer com outros instrumentos, mas ela nasce da linguagem do violão. Então, é muito bonito isso, porque é quando a música instrumental se abraça à canção, de uma maneira mais profunda, nesse caso do Guinga. Então, a gente fez um concerto de violão, no caso, com letras e cantado também, mas é sobretudo um concerto de violão. O público ainda teve a chance de ver de perto o violonista, que foi aluno de Guinga, o talentoso carioca Jean Charnot. Pô, esses dois aí, para mim, são dois craques que eu tenho a maior admiração, uma honra muito grande por eu tocar junto com eles. Falando em talento, passaram por aqui a Orquestra de Violões de Terezina. O Eliton Torres lançando seu primeiro álbum, intitulado A Voz do Violão, com obras de compositores piauienses. É gratificante poder lançar meu CD num festival com nomes renomados, como é o que veio, que tem nomes nacionais e internacionais. E eu só tenho a agradecer a organização do festival por ter me dado essa honra de lançar meu CD. Josué Costa, ele que já passou por muitos palcos no Brasil e exterior, também assina a coordenação artística do festival. Bom, é um desafio muito grande, né, porque são duas atividades distintas, completamente diferentes, né. E eu, nas duas primeiras edições, abri mão de tocar mesmo porque não conseguia, né, pelo excesso do trabalho. É o momento que eu estou mais feliz, é quando eu estou no palco, tocando a minha música, mostrando a minha maneira de fazer música. Então, estou super feliz, mas é um desafio. O violonista Marcos Tardelli, conhecido por desenvolver técnicas inovadoras, criando sua personalidade e influenciando muitos violonistas dessa geração, levantou muitos aplausos. Mas o mais bonito é que, quando a gente consegue transcender o próprio instrumento e fazer música mesmo, as pessoas conseguem, é, porque no fundo eu sempre digo que o instrumento é uma ponte, né, é para ser uma ponte, né. Então, quando você consegue perceber que a música vence, além do interesse do instrumento, eu acho que o recado está dado, né. Então, é maravilhoso, o interesse, é emocionante ver o interesse por música, o interesse, não é só o interesse do entretenimento, o interesse por se sensibilizar, por se afetar com música, né. Isso está mais do que necessário, né, isso é uma prioridade hoje em dia, né. A arte é uma prioridade. Em um dos dias do festival, o Palácio da Música superou a quantidade de pessoas. Foi o mesmo dia que Paulo Martelli subiu ao palco e quebrou um protocolo comum em recitais. E, esse estudo ali, ele é polirítico, ele diz para mim, tem uma rabaneira no baixo, enquanto o agudo vai fazendo toda essa onda de coisas, ele é dedicado ao Nordeste, o tema é bem nordestino, e, eu gosto muito desse, mas esse foi dedicado para o Yamanu. Olha, eu não sei se é normal, eu gosto de conversar com o meu público e de deixar muito claro o porquê que eu estou fazendo aquele repertório, né. O público precisa se apaixonar também por aquilo que você está fazendo. Se você tem uma distância do público, esse público não vai comprar o seu disco, não vai ouvir a sua música. As gerações também se encontram. Zé Paulo Becker, com 31 anos de carreira, e Cainan Cavalcante, com menos de 30 anos de idade, e se firma como um dos jovens compositores importantes do Brasil, mostraram muita potência e técnicas espetaculares. Com essa programação tão bacana, né, de grandes violonistas do país, e esse contato da gente poder trazer um pouco da nossa experiência, né, de tantos anos trabalhando com violão e tocando, esse contato com os alunos, eu acho que é muito importante, essas oficinas, isso aí com certeza vai gerar frutos para o futuro, e estar colocando esse festival já no calendário do violão, não só nacional, mas do violão mundial, acho que é um festival que tem um nível mundial, então, acho muito bacana, vocês estão de parabéns. Então, estou muito feliz de estar aqui, na terceira edição, com esses amigos, dessa vez com o Zé Paulo, tocando o repertório de um disco que a gente gravou, que é muito emblemático para mim, né, por vários motivos, enfim, estou muito feliz de estar aqui. O último dia dessa temporada teve Conrado Paulino, que além de ministrar cursos, o violonista argentino fez questão de convidar artistas piauienses para dividir o palco, como Paulo Dantas e Soraya Castelo Branco, no dia da sua apresentação. Assim, eu só tenho a agradecer aos amigos que me convidaram, né, a conhecer todos esses músicos, né, o Conrado Paulino, maravilhoso, uma pessoa, assim, do bem, e toca demais e a gente está aqui para se alimentar, alimentar a alma e eu estou feliz de estar aqui fazendo parte desse cenário, né. Aproveitar e mostrar, né, fazer matricleta, etc. Muito bom. Foram vários dias com nomes importantes, foi, tem pouca coisa assim, mas não precisa ter outro similar nesse momento, né, desse nível, né. Aliás, é um ano tão difícil para a cultura, né, mais mérito ainda, né. Dentro da programação do Festival de Violão, aconteceu a segunda edição do concurso de violão. Dez semifinalistas de diversos estados do Brasil participaram. Cinco deles foram selecionados para, na final, três serem escolhidos como os melhores da edição. Com certeza foi muito, muito, muito incrível. Gostaria de voltar sempre que eu puder. O prêmio desse é muito gratificante por reconhecimento do trabalho, mas também participar do evento e conhecer gente nova, gente muito legal e que, com certeza, vão ser altas parcerias, assim, para o futuro, como músico, como pessoa. A expectativa é em alta, voltar no próximo ano, participar do, não mais do concurso, mas aí do festival, né, como músico convidado. A realização do festival foi possível através dos parceiros que apostam na força da música instrumental. Eu acho que a parceria é muito feliz porque, desde o começo, desde 2017, a gente começou a discutir isso com Josué, Costa, com Javi e tal. E aí, assim, o festival, ele foi crescendo e o acervo também foi ajudando, divulgando. A gente vai sempre trocando ideias. Acho que são maneiras muito felizes da gente viabilizar eventos com o violão brasileiro. Você tem gente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, você tem gente da Bahia, do Pernambuco, de Mato Grosso, sei lá. É um sucesso absoluto, o show do Guinga com a Mônica é qualquer coisa para não se esquecer. E Teresina está de parabéns por sediar, mais uma vez, um festival de nível internacional. É o terceiro festival nesta modalidade e, com certeza, virão outros festivais, porque isso não pode se acabar. O violão, embora não seja um instrumento genuinamente brasileiro, mas ele é a cara do Brasil. Nós continuaremos apoiando eventos dessa natureza, porque entendemos que é importante para a formação cultural, para que as pessoas também tenham acesso. É um evento de extrema qualidade, que está aberto para a população, com entrada franca. E este foi a terceira edição do Festival de Violão de Teresina. Uma mistura de grandes nomes da música e, sem modesta, podemos considerar um dos maiores festivais do Brasil. A terceira edição vem mais robusta, de certa forma. A gente inseriu mais um dia na programação, começando na quinta, quinta, sexta, sábado e domingo. A tendência é cada vez mais expansão, tanto de público como de instrumentos e na própria formatação do evento em si. Eu venho participando de todas as formas que eu posso. E ele realmente expande o nosso conhecimento diante de um instrumento tão magnífico, que é o violão. Desde o ano passado que a gente participa, apoiando, então a gente está muito feliz em participar do evento. Sou professora da Universidade Federal, então acho que para mim é muito gratificante ser recebido aqui na cidade, poder participar desse movimento e colaborar de alguma forma. A gente sabe que o festival aqui passeia por tudo isso, o violão erudito, o violão traço, mas o violão popular também. O palácio da música fica pequeno para um evento como esse. Então, assim, é uma felicidade, eu aprecio e a gente fica hipnotizado. Até um pouco emocionada com o que esse pessoal traz para a gente, de composições próprias, também trazendo de artistas nacionais consagrados. Fica comigo a santa imagem dos vitrais, das belas catedrais. Fica comigo a santa imagem dos vitrais, das belas catedrais, das belas catedrais, das belas catedrais. Fica comigo a santa imagem dos vitrais, das belas catedrais, das belas catedrais. Obrigado.